Eu sempre andei por aí Pensando em encontrar Perdido sem nada nas mãos Uma flor a desfrutar Um retorno parece o certo Mas é voltar sem lugar para estar Eu penso, penso e quero Alguém pra me esperar Sozinho, caminho incerto E ando e penso a cantar Violetas sempre foram Paris Ou alguém que foi pintar Palavras, perguntas sem fim O quanto eu tenho que andar Para ter você aqui Para ter você aqui Para ter você aqui E vejo na estrada Pedras que desvio Sem me preocupar E no fim da linha Olho em volta e não tem mais pra onde voltar Sozinho, caminho incerto E ando e penso a cantar Violetas sempre foram Paris Ou alguém que foi pintar Ou alguém que foi pintar Palavras, perguntas sem fim O quanto eu tenho que andar Para ter você aqui 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 Amém